A vira do caiu gruda muito, né? Não, tipo, capa, geral, dá, só que, tipo, gruda muito. Quando ele dá capa, gruda muito. Vamos lá, minha gente! Abre a roda! Vai da frente! Começa, hein? A gente bugou no meu... É só uma pirata, só uma pirata, só uma pirata, só uma pirata, só uma pirata. A pirata, só uma 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 pirata